Onde encontrar a paz? Neste mundo, onde encontrar a paz? Na ONU, onde encontrar a paz? No dinheiro, se a paz no mundo não me satisfaz, Se a paz no mundo nunca foi capaz de enxugar as lágrimas do homem que caminha aqui. Onde encontrar a paz? Neste mundo, onde encontrar a paz? Na ONU, onde encontrar a paz? No dinheiro, se a paz no mundo não me satisfaz, Se a paz no mundo nunca foi capaz de enxugar as lágrimas do homem que caminha. Aqui Onde encontrar a paz? Só em Jesus Pode enxugar as lágrimas do homem que caminha aqui. Onde encontrar a paz? Só em Jesus Onde encontrar a paz? Só em Jesus Onde encontrar a paz? Só em Jesus Onde encontrar a paz? Onde encontrar a paz? Só em Jesus Onde encontrar a paz? Onde encontrar a paz? Legenda Adriana Zanotto